MÚSICA Esta dica aqui, que eu fiz agora de macharré Quando você for testar um carro, você tem que olhar nos entrovidores Olhar aqui no interno, nos externos E você vai ter que estacionar o carro É legal você ter um carro que tem um campo de visão legal Que se sinta bem O carro tem que ser como roupa, vestir o carro O que eu fiz de ré, olha Eu dei muitos cursos para motoristas, pilotos Que hoje dão instrução de direção evasiva Por exemplo, cheguei aqui e bloqueou Acabou, alguém colocou um obstáculo na minha frente O outro carro me fechou E aí, você fica nervoso, não sabe o que fazer Este carro é fantástico Engata a macharré Não precisa nem olhar para trás Deu uma macharré Virou, olha aí, virou E já sai de frente Engata a primeira marcha Segunda de marcha É muito fácil fazer isso nesse carro Vou fazer mais uma vez Alguém cruzou na minha frente Aí, macharré Olhou pelo retrovisor e tal Olha, a traseira eleva O carro vira muito rápido E você engata a marcha E sai de frente O modelo, claro, ajuda muito Vocês viram ali que a traseira dele roda muito mais fácil E o câmbio também espetacular aqui Para colocar a macharré e espetar a primeira E daí vai embora e se livra De qualquer situação de perigo, né? Para fazer tudo isto, você precisa treinar E treinar muito, 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 muito Tem que ter um curso de direção evasiva Que vai ajudar você a fazer estas manobras O carro modelo é muito bom Para este tipo de manobra Que vai ajudar você a fazer estas manobras E aí